Bom, meu nome é Felipe Moleiro, pra quem não sabe aí. Desde meus 9 anos de idade, na real, que foi por curiosidade, eu comecei a pensar como que as pessoas ao redor do mundo ganhavam dinheiro, né? Porque, tipo, eu via muita gente com muito dinheiro, eu falava, cara, é muita grana, tipo, como é que o povo tem? E aí eu pesquisei a lista da Forbes, olhei a lista das pessoas com mais dinheiro, falei, mano, eu vou pesquisar a vida de cada uma delas, vou ver o que elas fizeram pra chegar lá. Pesquisando um pouco, eu vi que elas empreendiam, elas investiam e tudo mais, eu falei, pô, que bacana, deixa eu ver um pouco mais sobre isso. E vendo uns vídeos no YouTube, lendo uns livros e tal, acabei me interessando muito e fui pesquisando cada vez mais, até que quando eu tinha meus 10 anos, eu comecei a investir. Com 10 anos, eu comecei a investir na bolsa, com o dinheiro que eu tinha feito vendendo bala e chiclete na escola, depois fui vendendo suco, livro, umas paradas assim, tudo que era forma de fazer dinheiro, eu fazia, porque meus pais não me davam dinheiro, né? E tá certo, pô, eu comecei a aprender a vender e tal, assim, foi muito bom pra mim. E aí, com 10 anos, eu comecei a investir, com 11 anos, eu comecei a criar conteúdo de investimentos na internet, quase um ano e meio atrás, mais ou menos, e deu muito certo, dá pra ver, tô aqui com essas duas lendas aqui hoje, e agora eu tô com 13 já, um ano e pouquinho produzindo conteúdo, e tudo vem dando muito certo, graças a Deus. Nesse meio tempo aí, já fundei três negócios, e é isso. Boa, boa, top. Mano, eu lembro que quando a gente, né, se conheceu, assim, foi o quê? Ano passado? Pessoalmente foi. Pessoalmente foi ano passado, né? Em junho, por aí, né? A gente tava em lançamento, né? Isso, eu lembro que a gente tava em lançamento lá no Trademap. Cara, eu lembro que você já tava criando, aliás, conteúdo na internet, e é justamente uma coisa que eu penso em relação à educação no Brasil, né? Porque uma coisa que me surpreende muito é porque quando a gente olha o aspecto educacional, né, no nosso país, a gente sabe que é muito atrasado. Que o ensino tradicional em si não prepara ninguém pra vida. E você, tão novo, né, aos nove anos, que nem você falou, que foi fazer a pesquisa e tudo mais, se dedicou a aprender e, posteriormente, ensinar. Olhando esse seu início, o que você espera pro seu futuro? Porque, vamos lá, a gente já sabe que você é bem fora da curva em relação à população brasileira. Eu, com nove anos, possivelmente eu tava na rua, descalço, jogando bola, soltando pipa na laje. E aí vem o ponto também que as pessoas possivelmente te questionam ou até te julgam que você tá perdendo a sua infância, né? O ponto que eu queria chegar é, o que você espera pro seu futuro e como que você reage a esse tipo de argumento, tá ligado? Cara, a parte do argumento, assim, é bem bobo, eu diria, porque existem algumas formas de eu contestar isso. A primeira delas é que a infância... Normalmente esse povo que me critica não é a pessoa da minha idade. É uma pessoa que tem 20, 30 anos... Nem 20, uns 30 anos de idade, normalmente, é essa pessoa que eu ia me criticar. Só que essa pessoa, quando tinha minha idade, uns 20 anos atrás, a juventude era muito diferente do que era hoje. A definição de infância era muito diferente. E eu duvido você pegar hoje em dia uma pessoa da minha idade, por exemplo, 13 anos, 9 até vai, beleza, mas 12, 13 anos, e ver ela brincando de boneca ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Você pode considerar isso errado ou não, você pode achar que uma criança da minha idade deveria estar brincando, mas eu não conheço nenhuma na minha idade que está fazendo esse tipo de coisa. Então, a pessoa criticar isso, ela está negando a evolução dessa juventude atual. E outra coisa que eu faço para questionar essa pessoa também é, cara, essa pessoa fala que eu deveria estar me divertindo. Por que eu não estou me divertindo, tá ligado? Trabalhando e fazendo tudo, porque a parada que eu mais gosto é conhecer gente, conversar, e obviamente, se eu tenho dinheiro, se tudo ficar muito melhor. Eu estou fazendo dinheiro na internet, estou fazendo tudo e fazendo muitas amizades, fazendo relações, conversando, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje a coisa que mais me diverte é essa parte do meu trabalho, tá ligado? É eu justamente trabalhar, conseguir ganhar dinheiro, conseguir impactar a gente, receber mensagens de milhares de pessoas todos os dias, conhecer pessoas incríveis como vocês. Então, assim, eu acabo ficando bem de boa com relação a essas críticas, até porque eu sei que quem critica, provavelmente, ou é aquela pessoa que está descontando com uma coisa que ela sente, ou porque ela passou o dia mal, e aí ela quer colocar em algum lugar essa raiva, ela põe em mim, ou simplesmente porque ela vê uma criança que está realizando alguma coisa, e ela fala, putz, eu não estou fazendo isso, sabe? Eu estou jogando a minha vida no lixo, eu não estou trabalhando com uma coisa que eu gosto, então eu vou criticar ela também. Então, com a parada da crítica, eu fico bem de boa. Só que, para o meu futuro, a parada que eu espero é justamente continuar crescendo, tanto eu me desenvolver, porque eu acho que é uma parada muito importante, eu sou muito jovem, então eu acho que quanto mais experiências eu vivo, cara, muito melhor. Uma parada que eu sempre falo, é que eu quero viver o máximo de experiências possíveis, porque a parada da lógica estoicista, tudo aquilo que você passa, era algo determinante, era algo que você tinha que passar para você se tornar uma versão melhor de si mesmo. Então, eu quero viver o máximo de experiências possíveis para que eu possa me desenvolver como pessoa e seja muito fora da curva, não só agora que eu sou jovem, mas quando eu for mais velho também. Quando eu tiver 20 anos, eu ser melhor, teoricamente, mais fora da curva do que as pessoas de 20 anos, de 30, 40, 50, 60 anos. Eu sei que isso vai me tornar uma pessoa muito mais sábia, com muito mais conhecimento, até mais dinheiro. Então, eu quero me desenvolver pessoalmente, também quero me desenvolver profissionalmente, atingir mais pessoas, ganhar mais dinheiro também e começar a viver a vida de uma forma que eu sei que tem que viver, porque a gente sabe que o tempo passa muito rápido. Até engraçado falar isso, que o tempo é de 13 anos, mas é real, é verdade que todo mundo sabe até uma criança de 13 anos, o tempo passa rápido. E todo mundo sabe que um dia a gente vai morrer, um dia você vai morrer, um dia você vai morrer, um dia eu vou morrer, a gente não sabe exatamente quando vai ser, mas a gente sabe que vai acontecer. E se até lá eu não aproveito minha vida, cara, para quê? Sabe, eu justamente quero aproveitar a minha vida. e quando a pessoa fala que eu não estou aproveitando a minha infância, eu mais estou aproveitando, porque agora estou vivendo umas coisas que eu gosto muito e tendo mais dinheiro do que a média das pessoas da minha idade, do que a média da população brasileira, tá ligado? Isso é muito bom. Na realidade, eu vejo dois lados, né? Por exemplo, sobre trabalhar na infância, fazer algo que você gosta hoje e monetizar isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu ouvia de muita gente, pô, vai descansar, vai brincar, vai jogar um foot. Eu falava, não, eu vou trabalhar, eu quero dinheiro, porque eu quero mudar a realidade da minha vida, da minha família. Então, se a gente fala que alguém tem que trabalhar com 20, 25 anos, sinceramente, todas as pessoas que eu conheci no mundo corporativo e hoje tendo a minha empresa, que começaram a trabalhar tarde, elas não têm o mesmo desenvolvimento e o mesmo comprometimento que a gente começou cedo. Concordo, né? Todas as empresas que passei e na minha empresa, eu vejo que quem começou a trabalhar mais cedo tem mais resultados com quem começou a trabalhar mais tarde. Hoje você está passando por várias experiências que lá na frente vão ser comuns para você. Exato. E para as pessoas vai ser novidade. E aí você vai estar sempre na frente. E outra coisa importante também, trocar uma ideia no podcast, produzir conteúdo e ensinar as pessoas, você não está perdendo a infância, muito pelo contrário, você está aproveitando da melhor maneira, porque assim você mostra o resultado e você mostra a transformação na sua vida e na vida das pessoas. Hoje você vê muita gente de 20, 30, 40 que acompanha seu conteúdo, assim como acompanha o nosso também e que está aprendendo. Uma coisa que eu me identifico é o quê? Começar cedo e não sei se você é assim também, eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas. Sim. Tanto que hoje eu tenho 25 anos e o pessoal acha que eu tenho 30, 40, por quê? Mais maturidade, mais responsabilidade. Também. A barba também. mas por conta da responsabilidade, maturidade e esse contato com pessoas mais velhas que vai fazer com que as experiências que elas passaram sejam boas ou ruins, fazem com que a gente tome as melhores decisões. as pessoas mais velhas. Um hum.